Música Ok, eu tô cansado, meu inimigo em mim, desses gatos Tampouco nada conseguem, querem infernizar Os meus manos figas pra cima, os seus bradas Sim, porque aqui nada apanham São tentativas falhadas que me levam ao pico da montanha Porque essas bocas só me dão força Pra dar-vos mais coça My God, pra esses malucos Jajão não faz moça É muito flow na bagagem, tá tipo o gajo de esforça Tava no semento, meu pai, single almirante Toca no estúdio, já quis gaguejar Perguntei o vosso favorito Deus deixou-me sempre escolher Daí ter fãs bonitos Não grita, faz menino Salpico o sal no bizno Combo investido no rap, dá pra comprar com o pico Veterano, mas com pica de 18 Sou miúdo e inveterado Não questionem nunca o esforço da money Diz meu nome três vezes no espelho Eu sou papão, 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 meu velho Tô com a balada aqui a matar um fire beat Sangue, suor e lágrimas a dar o meu melhor aqui Ritmo e palavras dão o modo da minha vida Perseverança e foco o resto à boa rima dita Não sei se é azar ou a minha sina Esses gajos que atrasam a vida Produtores passeiam as pistas Realizadores que até as fitas Não cumpro o timing Esses bradas estão a atrasar as dicas Não tô a ajudar, eu tô a pagar Para não falar em dívidas Participações não vão comer mais sozinhos Porque se pagaram os produtores vão pagar calmaninho E se não usarem a minha voz devia cobrar o niquinho Mostrar respeito a todo autor não devia ser sacrifício Suave, levei uns anos aí para o estúdio gravar isto Mas filho só não tem que a minha cena gavarite É assim que um bom MC tem que tratar o fire beat É como fazer amor em pleno voo Esse gajos não existe Assim forte, cuspo só lingotes Estou muito craque a fumigar Uso só swing fogs Controlo de pragas Esses bradas não deviam estar aqui Eu ou Aves agora escolho o cash para ti Tô com a avalar daqui A matar o fire beat Sangue, suor e lágrimas A dar o meu melhor aqui Ritmo e palavras dão a morte a minha vida Perseverança e foco o resto A boa animadita Tô com a avalar daqui A matar o fire beat Sangue, suor e lágrimas A dar o meu melhor aqui Ritmo e palavras dão a morte a minha vida Perseverança e foco o resto A boa animadita Tive um tom na rap-back de França Fiz os cobs na net e braga Esquece que eles te sentem piratas Sempre que pude, dei uns back aos cambas E esses cambas, muitos deles deram back aqui Vou continuar a motivá-los A reparem, fiz, preach Agora sim, independência ou morte Ajudo-te a saber fazer insuficiente o drop Nem tenha que assinar, vou me manter bem forte Sua Illy boys, alternativos até a morte Tô com a avalar daqui A matar o fire beat Sangue, suor e lágrimas A dar o meu melhor aqui Ritmo e palavras dão a morte a minha vida Perseverança e foco o resto A boa animadita Tô com a avalar daqui A matar o fire beat Sangue, suor e lágrimas A dar o meu melhor aqui Ritmo e palavras dão a morte a minha vida Perseverança e foco o resto A boa animadita Amém